Então, acho que a gente pode começar, né, para a apresentação, tá bom? Fica à vontade. Tá bom, a Fernanda vai gravar? A Línia está gravando. Está gravando já, a apresentação está aparecendo para vocês? Ah, tá. Tá, então... Mas pode maximizar ali a... Tá bom, obrigado, tá? Quem que está controlando a apresentação para mim aí? A Línia. Ah, tá, obrigado, Línia. Nada, quando for para passar, você avisa. Ah, tá bom. Os meus slides, eles têm as páginas, né, no canto superior direito, exceto a primeira página, então vai ficar mais fácil para eu me comunicar com você. Tem como você colocar em modo apresentação aí? Eu acho que fica melhor, né? Aqui já está para vocês, não está não? Não. Você tem que clicar no botão 1. Aí, isso, perfeito. Agora foi. Então, a Fernanda, acho que... Não, ainda não foi, não. Estou aqui. Ah, tu tem que habilitar edição, Línia. Ah, ela é em cima, do lado direito superior. Gente, aqui está no modo apresentação. Essa logomarca do FIND eu peguei na internet, viu? Não ficou aquela lá, essas coisas, mas... Eu acho que vale a pena. Para ela já está... Deixa, deixa... Para mim está no modo apresentação. Para vocês não aparecendo ainda? Não. Mas não tem problema, não tem problema. Você já habilitou a edição, ali em cima tem um botão cinza, bem em cima da minha foto, uns 10 centímetros para cima. Tá, calma aí. Vou botar de novo, para ver se... Agora vai. Agora foi? Agora foi. Obrigado. Tá, tá bom. Então, agora a Fernanda pode gravar, né? Já está gravando. Só avisa aí, 3, 2, 1. Tá, 3, 2, 1. Pode começar. Já está gravando. Tá bom, Carla. Então, bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês nos nossos encontros, né? Eu agradeço também a professora Carmen Feijó e o André e o Adriano Vilela, né? Por me dar essa oportunidade, mais uma vez, da gente fazer uma discussão muito importante da macroeconomia brasileira. Tentei produzir isso com maior empenho aí nesses últimos dois meses, tá? E eu espero que todos tenham um bom proveito do dia de hoje. Então, a minha apresentação, eu vou tentar ser breve, né? Então, meu nome é Luciano D'Agostini, para quem não me conhece, sou professor de economia do Instituto Federal do Paraná. Faço parte aqui do grupo do Financiarização e Desenvolvimento e também do grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. E o tema da nossa reunião de hoje é o título do texto de discussão número 17, que está no site do FIND, que é intitulado Pandemia do Covid-19, Urgência da Extinção do Teto dos Gastos, e um país em Depressão. Pode passar para mim, por favor? Então, o resumo, né? A gente vai buscar nesse manuscrito, né? Entender um pouquinho do recente debate sobre a Emenda Constitucional 95, de 2016, que é conhecida como o Teto dos Gastos, que instituiu um novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, no ambiente que a gente se encontra, né? Da pandemia do Covid-19 e da depressão econômica, que essa é uma opinião que eu tenho, uma vez que a economia brasileira tem uma taxa de crescimento acumulada de aproximadamente entre menos 8% a menos 10% esperado desde 2014. Vale lembrar também, né, que no ano de 2020, o Governo Federal realizou alguns gastos extras absolutamente necessários e que não estavam determinados na Emenda Constitucional 95, principalmente nas áreas de saúde e sociais, mediante aprovação do Estado de calamidade pública, que é uma outra discussão ainda em debate, porque termina em 31 de dezembro. E, logicamente, esse gasto extra, de certa maneira, ajudou, sim, a minimizar alguns problemas na questão do caos social, principalmente, com respeito à questão do gasto para combater a proliferação do Covid-19, na minha opinião, ele, eu acho que poderia ser mais bem-sucedido, mas, enfim, é importante também notar que no debate sobre o teto dos gastos, né, que o país enfrenta hoje, né, nós temos um reflexo, né, pela depressão, um reflexo negativo no mercado de trabalho, uma vez que hoje nós temos aproximadamente quase 15% de desocupados, né, e no total quase um pouquinho mais de, se não me engano, 30% de subutilização, né. Então, o nosso texto aí, de discussão, é dividido em cinco partes, né, a introdução, que basicamente inclui as motivações econômicas das manifestações pró e contra a aprovação da EC95, os defensores da manutenção do teto dos gastos e os argumentos que eles têm em 2020, os defensores da manutenção da emenda constitucional, onde eu me incluo e uma parte não desprezível do grupo, do nosso grupo de pesquisa também, né, também acredito que não defende a manutenção da emenda constitucional, inclusive foram signatários no manifesto que nós fizemos, consequências da sociedade, né, da manutenção e algumas conclusões principais. Pode passar para mim, por favor? Esse gráfico, eu busco, eu busquei lá da Secretaria do Tesouro Nacional e lá do Pires ainda de 2019, né, mas basicamente a gente tem que entender por que a recessão começou em 2014, uma vez que a política fiscal, ela teve uma contração e basicamente, se a gente pegar o gráfico da evolução das despesas do governo central, né, acumulado em 12 meses aí a preços de abril de 2019, acumulado pelo IPCA, nós temos aí que desde 2009, né, as despesas obrigatórias, as despesas discricionárias do Poder Executivo vieram crescendo, vieram aumentando, porém ali em meados de 2014 você tem ainda um crescimento das despesas obrigatórias, porém a despesa discricionária, né, que basicamente inclui aí investimento público, né, começou a cair forte a tal ponto que em 2019, né, nós tínhamos uma despesa discricionária similar a meados de 2010, tá? Então, a queda da participação do investimento público na despesa primária, né, então lembrando que nós temos a despesa primária mais a despesa com o serviço da dívida igual a despesa nominal, né, então a queda da participação do investimento público na despesa primária atuou no sentido de reduzir o valor médio do multiplicador do gasto público, né, o que no contexto que a gente estava, né, o gasto primário da União era mantido constante em termos reais, né, e acabou por resultar então na tal da contração fiscal, né, e essa contração fiscal acabou causando então a recessão e o aumento do desemprego, né, que estava na ordem de 4,7% a 5% e o desemprego começou a subir ali entre 2014 a 2016, tá? E aí, logicamente, nós temos que a emenda constitucional 95, ela acabou de uma maneira fazendo com que a restrição fiscal continuasse, porque foi autoimposto pelo Congresso, pelo Senado, né, e impede o aumento do investimento público, pode passar o slide, tá? Impede o aumento do investimento público quando este se faz absolutamente necessário, né, ou seja, quando a economia está operando com um elevado nível de ocilicidade de fatores de produção, eu acho que vale a pena, conforme a literatura pós-kinesiana, observar o investimento público, né, então, um pouco antes da emenda constitucional ser aprovada em 2016, tá, alguns economistas e instituições formaram algumas opiniões favoráveis à sua aprovação, pode passar o slide. Aí, então, eu peguei em alguns jornais, tá, alguns economistas aí, por exemplo, o Antônio Delphine Neto, né, em 2016, ele comentou em um dos jornais, tá lá na referência bibliográfica, ele comentou o seguinte, que a emenda constitucional 95 representa um sinal de uma antecipação da esperança da sociedade e que, se não fosse aprovada, a sociedade brasileira pagaria um preço alto. Um outro economista, né, que tem aí em redes sociais e na mídia viesada, né, que é o economista Ricardo Amorim, ele comentava em uma das, em uma também das, em um dos jornais, a aprovação do teto dos gastos e a reforma previdenciária são importantes para reverter a crise econômica de 2014 e que os onerosos privilégios do setor público seriam diminuídos. Um outro economista, que foi diretor do Banco Central, Alain Chandler Schwarzman, nesse meados de 2016, comenta, um dos pontos positivos da emenda é forçar a discussão entre os governantes sobre a repartição dos gastos e ainda, ela, que é a emenda, torna obrigatória a discussão sobre onde cortar daqui pra frente e acreditava que não haveria dúvidas de que a reforma da Previdência deve ser a prioridade. Pode passar pra gente, por favor? Marcos Mendes, né, o teto dos gastos era fundamental para a reconstrução do realismo orçamentário por meio do equilíbrio de receitas e despesas. Marcos Lisboa, embora fosse insuficiente para tirar o país da crise, é um ponto de partida indispensável no caminho rumo ao equilíbrio das contas públicas. O ex-ministro Henrique Meirelles, a regra do teto dos gastos públicos garantiria uma grande contenção no aumento dos gastos. Aí tem um outro grupo, claro que tem muito mais economistas que eram a favor, né, mas também nós temos aí um grupo de economistas que se manifestaram na época não favoráveis sobre a IC95, né, e que as ideias que eles tinham em parte ainda são ideias de hoje que a gente vai discutir na sessão um pouquinho mais adiante, tá. Mas temos aí o Luiz Carlos Bresser, Pereira, o Antônio Correio de Lacerda, o Fernando Cardim, o Luiz Fernando Rodrigo de Paula, Maria Conceição Tavares, Luiz Gonzaga Beluso, e assim sucessivamente, talvez até alguns de vocês aí fizeram alguma publicação em jornal de grande circulação, fazendo alguns comentários, né. Tem um estudo chamado Austeridade e Retrocesso, né, da FES, em parceria com a CEP e da Plataforma de Política Social. Eles comentam que se a IC95 fosse aprovada, iria piorar a situação econômica do país, ampliando a desigualdade de acesso e oportunidade à população mais pobre. A Fiocruz, ainda também em 2016, em nota técnica, descreveram que a área de saúde seria muito prejudicada, para não dizer sucateada, né. O IPEA, em nota técnica, afirma que a aprovação impactará negativamente no financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil, e ainda sobrecarregaria a justiça e os serviços públicos, além da área de educação. O Conselho Federal de Economia também emitiu uma nota, falando sobre os investimentos públicos, que eram já irrisórios, inferiores a 1% do PIB na época, né. A Procuradoria Geral da República comentou que era inconstitucional por afrontar a independência dos três poderes. O DIES e a população seria afetada por uma provável redução dos serviços públicos na área de saúde e educação. Então, como vocês percebem, sempre quando tem uma discussão, tem os prós e os contras, né. Mas a gente vai agora na sessão número 2, pode passar o slide para a página número 10, a gente vai discutir um pouquinho sobre a emenda constitucional, né. Então, ela foi promulgada ainda no governo do Michel Temer em 2016, né, e vigorará na economia por 20 exercícios financeiros, né. Então, nós temos aí até 2036, tá. E a referida emenda estabelece para cada exercício, para cada ano, limites individualizados às despesas primárias dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União, do Conselho Nacional, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. E aí, a partir em 2017, né, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluindo os restos a pagar e demais operações que afetam o resultado primário, foi corrigida em 7,2%. E para os demais exercícios, a partir de 2018, o valor limite do orçamento será corrigido pela, é corrigido pelo IPCA, né. Dentro da emenda constitucional, tem três artigos que eu considero ser o esqueleto dessa emenda, que são os artigos 107, 108 e o 109, tá. O artigo 107, né, basicamente, no seu inciso 5, parágrafo 5º, ele veda a abertura de crédito suplementário especial que amplia o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de gastos. Não inclui, nesta base de cálculo, nos limites estabelecidos, algumas transferências constitucionais, créditos extraordinários, despesas não recorrentes da justiça eleitoral com a realização das eleições, despesas com aumento de capital de empresas estatais. O artigo 108, já na próxima página, ele permite ao presidente da república propor somente a partir do décimo exercício da vigência do novo regime fiscal, uma única vez por mandato, um projeto de lei complementar para alterar o método de correção dos limites de gastos que atualmente é pelo IPCA. O artigo 109 é uma grande discussão que a gente tem que levar no caso do descumprimento do limite individualizado por cada órgão, penaliza o poder executivo e demais órgãos com as seguintes vedações. Concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste de remuneração dos membros do poder ou órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada e julgada. Outro ponto, penaliza-nos na situação de criar emprego, emprego ou função que implique aumento de despesa, então é uma vedação. Também não pode alterar a estrutura de carreira que implique o aumento de despesa. Na próxima página, por favor. O item 4, também não pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título ressalvados as reposições de cargo de chefia e de direção que não acarreta aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. É vedado também realizar concurso público exceto para reposição de vacâncias. Também é vedado criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação, benefícios de qualquer natureza. Também é vedado criar qualquer tipo de despesa obrigatória. É vedado também adotar medidas que impliquem reajusta de despesas obrigatórias acima da variação da inflação IPCA. E ainda, no caso do descumprimento dos limites de gasto, a emenda constitucional veda também criar ou expandir programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação, refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E também veda conceder ou ampliar incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, basicamente, o que a emenda constitucional fez foi travar a vantagem que o governo tem de fazer uma política fiscal num ambiente onde existe algum tipo de recessão, algum tipo de crise, ou até mesmo uma depressão. E a gente vai discutir isso na sessão número 4. Quanto à sessão número 3, basicamente, como a gente está discutindo o teto dos gastos para os próximos anos, em 2020, existe um grupo de pessoas que são defensores da manutenção da emenda constitucional, alguns são aqueles mesmos de antes, mas vale notar basicamente quem é o grupo que está defendendo. Então, o governo, basicamente, através do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, o Banco Central do Brasil, o presidente Roberto Campos, capitaneado pelo Roberto Campos, o presidente Jair Bolsonaro, o general Milton Mourão, alguns partidos políticos, filiados e área que apoia o governo, que ainda apoia o governo, profissionais do mercado financeiro, basicamente, gestores de fundos de investimentos, sócios de bancos, economistas-chefes, financistas, investidores qualificados, alguns mestres e doutores em economia, mas que não são economistas de formação e alguns economistas de formação com ideologia liberal. Então, esses são, basicamente, os defensores da manutenção da emenda constitucional agora, em 2020, para os próximos períodos. Para que a gente entenda a narrativa dessa turma, eu busquei uma nota, pode passar o slide? já está aí. eu busquei um documento da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Economia, foi publicado em 1º de setembro no site, sob o título Em Defesa do Teto dos Gastos. Então, eles comentam algumas características que o país teria caso a emenda constitucional 95 fosse burlada. Então, o item 1, o teto dos gastos, segundo eles, constitui hoje a principal âncora fiscal da economia brasileira, uma vez que afetam as expectativas dos agentes econômicos em relação ao ajuste fiscal, mesmo sem impor cortes nas despesas agregadas do governo federal no curto prazo. Segundo, segundo eles, abandoná-lo ou minar sua credibilidade que levaria ao risco de solvência da dívida pública brasileira com consequências negativas imediatas sobre a economia. A terceira defesa é que se abandonar o teto dos gastos, elevaria o crédito de default swap em 200 pontos, sendo o risco de default embutido de 5 anos, que era negociado em agosto a 14%, com o rompimento do teto, eles afirmam que os gastos elevariam para um risco de default para 24%. Também, uma outra defesa deles é que o descontrole fiscal provocado pelo rompimento do teto agravaria a crise provocada pela pandemia, uma vez que as estimativas para o crescimento do PIB, tanto para o ano de 2020 quanto para os próximos anos, seriam positivas, mas menores do que se espera com a continuidade da emenda constitucional. Também, eles comentam que haveria uma elevação da taxa de juros selic, projetaram em um aumento de 1,7% ainda em 2020 e em 1,1% até o fim de 2021, decorrente devido ao aumento do risco fiscal. Eles também comentam que haveria elevação da inflação em 2020 em 2 pontos percentuais e em 2021 em 1,4 pontos percentuais com resultado inclusive acima do centro da meta que hoje é de 4%, 2021 é de 3,75% e 2022 era de 3,5%. Uma outra característica da defesa dessa turma é que o teto dos gastos torna crível aos agentes econômicos que a dívida pública terá trajetória sustentável em razão da contenção de gastos reduzindo a possibilidade de que o ajuste fiscal seja feito por meios alternativos e eles colocaram inclusive um documento mais hostis ao ambiente de negócios como o aumento dos impostos a monetização com a dívida pelo Banco Central e aí eles comentam que isso geraria inflação ou em casos mais extremos o Brasil poderia até mesmo promover um calote na moratória da dívida pública eles comentam também que a adoção do teto dos gastos fez com que a inflação implícita antes da pandemia caísse a níveis abaixo de 5% pela primeira vez em 10 anos e ainda que a queda da taxa de juros reais foi uma condição que o teto dos gastos proporcionou a nossa economia uma outra característica que eles comentam é que no contexto do Covid-19 o teto dos gastos permitiu indiretamente que uma grande expansão fiscal transitória fosse colocada em uma em prática sem que os prêmios de risco cobrados pelos financiadores da dívida pública disparasse além de uma condição normal do mercado então essa era essa é são as características que os os defensores da manutenção da emenda constitucional comentam em jornais revistas até mesmo um outro artigo aí e logicamente em notas técnicas e com a sociedade e logicamente eu no próximo slide eu coloco ainda algumas frases que tem que ficar para a memória daqueles que estudam política econômica no país Paulo Guedes no Correio Brasiliense em 2 de outubro ele comentou o seguinte que é uma irresponsabilidade furar o teto uma coisa é furar o teto em um ano de pandemia porque você está salvando vidas agora furar o teto para fazer política e ganhar eleição é irresponsável com as futuras gerações o Jair Bolsonaro na agência senado ainda em agosto claro que ele fez vários o pessoal fez vários discursos aí nas mídias né nós queremos o progresso o desenvolvimento o bem-estar do nosso povo nós respeitamos o teto dos gastos e continuaremos a respeitar queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise nós nos empenharemos em soluções destravar a economia e colocar o Brasil onde ele sempre mereceu estar o vice-presidente o Hamilton Mourão ainda também em agosto e em outubro também ele comenta assim o teto dos gastos é a âncora fiscal do Brasil e que a situação fiscal do Brasil é téssimo e que a solução possível para bancar a iniciativa social passa pelo corte de verbas de outras áreas considerando os limites do teto do orçamento do governo ou se corta recursos de alguma área ou se descobre uma nova forma de se obter esse recurso dentro dos limites que temos aí ou seja dentro da lei entre parênteses do teto o Roberto Campos Neto aí o Globo 2020 também recente em outubro defende o teto dos gastos e que é necessário ter disciplina fiscal então esse é o governo falando agora na Folha de São Paulo de outubro tem um documento que foi publicado intitulado é preciso rebaixar o piso de gastos para que o teto não colapse foi produzido por um grupo de economistas ortodoxos não economistas mas que de algum modo fizeram mestrado doutorado de economia quase todos eles ligados ao mercado financeiro etc então eles pregam a manutenção do teto dos gastos com eventual realinhamento das contas de tal modo a não estourar o teto e aí comentam se no documento ao limitar o crescimento de praticamente todas as despesas primárias da União a inflação do ano anterior o teto afiança a sociedade aos agentes econômicos a solvência da União o que ancora as expectativas de inflação e permite ao Banco Central praticar sua política monetária livre de dominância fiscal olha só também no mesmo documento foi graças ao teto dos gastos que pudemos experimentar os benefícios da prática de juros reais baixos ao longo dos últimos anos mesmo com observância de déficits primários sucessivos começou ali em 2014 desde antes da pandemia e ainda eles comentam o melhor possivelmente o único caminho na atual situação é que está sendo esboçado pelo Ministério da Economia a combinação da aprovação da PEC 186 que é a PEC emergencial a PEC do Pacto Federativo 188 que pudesse caracterizar o estado de emergência fiscal e disparar os gatilhos para a contenção das despesas obrigatórias do orçamento em 2021 também no mesmo documento o gatilho previsto na PEC 186 que pode de fato liberar espaço adicional para despesas sociais e de infraestrutura é a possibilidade de redução de até 25% das horas trabalhadas dos servidores durante o estado de emergência com a adequação proporcional dos vencimentos a carga horária aí tem um cidadão que é conhecido no mercado financeiro o nome dele se chama Pedro Jobim é dono de gestora é um graduado engenheiro mecânico formado pelo Instituto da PELUITA com mestrado em economia pela PUC e doutor em economia pela Universidade de Chicago então ele comenta em um dos dos artigos com o teto dos gastos preservados e reformas no horizonte cenário é de retomada do crescimento e ainda no mesmo texto escreve tudo isso pode ser alcançado sem ceder a fácil tentação das heterodoxias ou puxadins que tem suas consequências já amplamente discutidas e conhecidas aliás a palavra puxadinho também foi dito por Paulo Guedes e Bruno Dantas este que é membro do Tribunal de Contos da União em jornais a instituição fiscal independente o Filipe Salto o Cury o Pelegrini em nota que eles fizeram são defensores da manutenção do teto dos gastos tem um artigo recente do Filipe Salto na Folha de São Paulo acho que não é mais do que 10 dias atrás e basicamente eles têm algumas considerações sobre o teto dos gastos e formam algumas conclusões a relevância de um arcabouço bem desenhado é elevada desde que combinado com efetivo compromisso com a sustentabilidade fiscal e que evitar a prática da contabilidade criativa e preservar a essência do teto dos gastos são tarefas fundamentais sem prejuízo de se optar posteriormente por um redesenho do arcabouço atual nesse contexto segundo a IFI deve-se considerar a necessidade de acionamento das medidas automáticas de ajustes previstas na EC95 que são chamados gatilhos do teto o Tribunal de Contas ainda em 2020 defendeu a manutenção do teto recomendou ao governo não fazer manobras fiscais com uso de sobras no orçamento decorrentes da abertura de créditos extraordinários para outros fins muito embora um pouquinho mais adiante em outubro o TCU abriu espaço no teto dos gastos por meio de créditos extraordinários para pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial então essa é uma então a sessão 3 do texto de discussão ele faz um apanhado geral das características pelas quais os defensores da manutenção do teto comentam e logicamente é importante entender os equívocos dessa turma que é o tema da sessão 4 em que inclusive eu escrevi um outro artigo simples para o boletim do FIND que é intitulado sete teses equivocadas sobre o teto dos gastos então basicamente a sessão número 4 a gente comenta a questão de como o discurso que a gente passou agora ele é um discurso que é enganoso e é por isso que a gente tem que entender o porquê que eles estão falando isso e o que é importante para a sociedade brasileira então a teto dos gastos na minha visão ela foi implantada e executada com base num pensamento convencional com respeito a política fiscal e monetária não consegue oferecer ao governo manobras de políticas fiscais contra cíclicas em ambiente depressivo eu acredito que a gente está num ambiente depressivo e aí logicamente eu faço algumas perguntas para vocês se vocês também concordam que estamos na grande depressão econômica brasileira então tem economistas que concordam com isso então nós temos que ter um debate honesto daqueles que defendem a manutenção do teto dos gastos sobre a política fiscal regras fiscais de intervenção do estado na economia num ambiente onde a gente se encontra e a gente eu penso que não está desta maneira aqui o próximo slide para a gente entender que o Brasil encontra-se em depressão eu peguei esse gráfico que eu produzi a partir do IBGE lá do Paulo Morseiro e deu uma projeção que o FMI já fez mas que essa projeção ela já está com uma taxa de crescimento esperada menor mas esse gráfico foi feito em maio eu peguei os dados de crescimento do PIB de 1900 a 2020 da economia brasileira e então na gripe espanhola o PIB acumulado decresceu 2% a segunda guerra mundial menos 2,7 a inflação crônica de 1990 a 92 3,89 a grande depressão de 29 a 31 ali menos 5,4 o fim do regime militar 1981 a 83 menos 6,28 a crise política inspecional 2015 2016 menos 6,8 o Brasil em maio tinha uma projeção da FMI de menos 9,10 agora as projeções no geral encontram-se entre menos 4,5 a 6,5 e logicamente o acumulado de 2014 a 2020 na época em maio estava em quase menos 12 e agora a gente refazendo essa condição com as novas estimativas projetadas da FMI e outras casas estima-se que o PIB no Brasil acumulado de 2014 até 2020 vai ser em torno de menos 8 a menos 9% então se a gente pegar menos 9 acumulado de 2014 a 2020 esperado a gente está em um ambiente onde a gente pode simplesmente dizer que é a maior queda acumulada de crescimento do PIB em mais de um século o próximo gráfico que é a figura 2 eu também busquei do artigo que eu produzi para o FIND eu acho ele bastante relevante porque eu peguei as três principais exceções em 1981 83 logo em seguida o desemprego voltou nas barrinhas azuis desemprego em torno de 7% 6% e caiu para 5 na recessão de 1990 lembrando que a recessão de 1990 foi de quase 5% 4% o desemprego estava em 4 a 5 e depois ele subiu um pouquinho e depois caiu para 4,7 3 anos depois e aí a crise institucional política jurídica econômica de 2014 para cá nós temos um aumento do desemprego da desocupação de 6,5 8,9 depois foi para 12 11 veio caindo em 2019 terminou com 11% essa projeção de 2020 é do IBRE ainda do mês de maio junho que era de 17,8% na verdade hoje a gente está vendo que o desemprego a taxa de desocupação aliás vai ficar em torno de 15% aí em dezembro ou seja mesmo assim ela é uma taxa de desemprego não desprezível fora que a taxa de subutilização está beirando 30 e poucos por cento tá então essa discussão é importante entender se a gente está numa recessão se a gente está numa crise com depressão né então minha minha condição é eu entendo que estamos numa depressão então os gatilhos que acionaram as medidas do ajuste fiscal como a proibição de conceder aumento salarial ao funcionalismo público e a criação das novas despesas obrigatórias elas jamais irão disparar por causa que ela é ela é conduzida pelo ajuste pela inflação né então o poder o órgão pode reduzir progressivamente suas despesas não obrigatórias investimentos públicos e verbas de custeias para acomodar o aumento dos gastos obrigatórios né então essa situação leva o governo a reduzir cada vez mais os gastos discricionários não obrigatórios incluso aí o investimento público né que praticamente está beirando o zero por cento sem que os gastos obrigatórios sejam afetados então poderá reduzir esses gastos até zero até eliminar o espaço para os investimentos e o custeio o que resultará na paralisação da atividade do poder ou do órgão público então isso alguns economistas chamam de shutdown que é um apagão do setor público ao longo de não muito tempo a frente um horizonte drástico de um a três anos a frente pode passar o slide aí tá então o volume do orçamento federal tem em quase sua totalidade hoje um comprometimento para as despesas obrigatórias como eu comentei no slide número um né e que podem e que não podem ser remanejadas para outras finalidades o que a gente pode fazer é tirar uma conta uma rubrica diminuir uma rubrica e colocar em outra rubrica né então se eu tenho é como se fosse aquela restrição é orçamentária na microeconomia um livro básico de microeconomia é somatório de preço vezes quantidade igual ao orçamento né então então essa condição se você quer fazer alguma modificação em alguma área tem que mudar alguma rubrica né fazer uma troca né então as duas maiores despesas obrigatórias em 2019 isso aqui até eu eu peguei no fórum de economia lá o Nelson Barbosa apresentou uma tabela muito bacana né então as duas maiores despesas obrigatórias ainda em 2019 eram os servidores públicos ativos e inativos da União e as despesas com aposentadorias e benefícios do INSS e que juntas correspondem por quase 70% das despesas primárias da União né então é é importante notar que não o espaço fiscal é para o investimento público tá zerado praticamente aí logicamente tem um grupo de economistas onde eu me enquadro e alguns de vocês também eu vi que assinou né o manifesto pela extinção da emenda constitucional 95 que é a extinção né porque tem gente que que era uma flexibilização então é importante notar que tem economistas que querem a manutenção do teto tem economistas que defendem flexibilização do teto e tem economistas como eu que defendem a extinção do teto claro que tem que ter um pensamento do que colocar ao ser extinto né é então tem um documento publicado na Folha de São Paulo na íntegra em 21 de agosto de 2020 intitulado teto dos gastos a âncora da estagnação brasileira da crise social a versão final eu sei que foi redigida pelo Oreiro pelo Luiz Fernando de Paula e pelo José Celso Cardoso né em parceria com a ABED e com contribuições de alguns outros economistas né onde eu me enquadro e alguns de vocês também do grupo FIND do grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento né então basicamente este documento ele vai rebater o pensamento dos defensores da manutenção do teto vai criticar a própria emenda condicional 95 na sua no seu defeito genético lá atrás 2016 e por fim defende a extinção da emenda constitucional 95 porque num ambiente como a gente se encontra hoje ela não serve para muita coisa então quando a ANC foi aprovada né o discurso como eu disse dos apoiadores era focada quase exclusivamente no desequilíbrio fiscal do setor público o desequilíbrio fiscal estrutural né então basta lembrar aquele primeiro gráfico onde a taxa de crescimento dos gastos primários do setor público era maior do que o crescimento do PIB até acho que esse gráfico valeria a pena colocar na sequência então o gasto primário crescia mais com o crescimento do produto e ainda que o crescimento excessivo dos gastos públicos teria ensejado um aumento contínuo da carga tributária lembrando que a carga tributária em 94 estava em torno de 17% e a carga tributária no Brasil hoje está em torno de 33% mas muito abaixo de diversos países da OCDE e de alguns pares similares ao Brasil então eles comentam que a carga tributária aumentou por causa dos gastos excessivos com o objetivo de garantir a tal sustentabilidade da dívida pública no longo prazo e ainda os apoiadores da emenda constitucional 95 defendiam que o crescimento contínuo da despesa primária e da carga tributária seria insustentável o que levaria a uma morte súbita quase que imediata da economia entre 2017 e 2019 lembrando que a economia inclusive cresceu 1,2% 1,3% então essa narrativa levou a um consenso entre os economistas ligados ao mercado financeiro para a sociedade também a mídia parte significativa do setor industrial que é impressionante que até mesmo a federação de indústrias pelo Brasil assinaram alguns documentos e parte significativa da e olha só que interessante a federação das indústrias assinando documentos num ambiente onde por exemplo eu e alguns de vocês defendem uma reindustrialização do país é até interessante fazer esse pensamento e parte significativa da Câmara do Senado e do Congresso também acabaram entrando nessa onda e eles criticavam ainda as despesas primárias de cunho social que é muito importante para o país o Bolsa Família que nem via um fomento de apoio dos investimentos dos projetos produtivos da economia o Bolsa Família inclusive eu tive uma experiência no Instituto Federal do Amazonas lá com os indígenas que eles tinham que ir para aula tem que ter 90% de frequência que se não é família não ganha o Bolsa Família é muito importante principalmente para a população carente e para deixar o filho na escola eu acho que é uma é uma compra das horas de trabalho das horas do filho para se manter na escola ou seja é um incentivo a família para a criança estudar o Nelson Barbosa em dois artigos intitulado a queda do teto Temer e a folha da Faria Lima publicar na Folha de São Paulo comenta do erro do Joaquim Levi né daquela contração fiscal que fizeram aquelas desonerações etc né e que derrubou o PIB ali a partir de 2014 2015 etc e que isso então reduziu as receitas públicas então como você tinha a despesa primária aumentando muito embora a despesa com investimento público caindo né as receitas públicas diminuíram drasticamente pelo choque que a política fiscal fez e de tal forma que o PIB contraiu então reduzindo as receitas públicas e provocando um déficit orçamentário o que compromete o tripé macroeconômico né porque o tripé entre elas numa das bases estava a questão do superávit primário para a sustentabilidade da dívida então a queda das receitas públicas provoca um déficit e logicamente esse déficit vale lembrar que não está incorporado o aumento do investimento público né porque uma coisa é você fazer déficit outra coisa é você fazer déficit com o aumento do investimento público então houve um choque de receita no segundo momento então houve um choque da condição fiscal imposta depois no segundo momento de uma maneira rápida caiu a receita então o déficit público se amplia né e aí começa então o aumento da dívida pública sobre o PIB né então portanto na verdade o Nelson Barbosa comenta que apesar do erro do Levi não houve a gastança primária como os defensores da manutenção do teto argumento o que houve foi uma queda brutal das receitas e um erro do governo em fazer uma política fiscal como eles fizeram então eles comentam que o o necessário é fazer exatamente o contrário né fazer um déficit orçamentário para estabilizar a economia que estava num ambiente com queda de PIB né então o déficit foi o fato que houve um choque de queda de receitas né e ainda se a gente pensar aqui o déficit o déficit primário mais a rolagem da dívida igual a déficit nominal vale lembrar também que existia uma taxa de juros bastante elevada que a Dilma tentou colocar abaixo de 8% e num segundo momento houve uma pressão do mercado e essa taxa de juros subiu e enfim nós ainda tínhamos um déficit nominal bastante elevado por parte da dívida é da do serviço da dívida e o déficit que foi feito pela queda da receita e da política fiscal que o Joaquim Levia fez né então essa essa condição uma uma crítica que se faz né não só desse grupo mas acho que é de uma maneira interessante notar a taxa de crescimento da população versus o congelamento do crescimento real das despesas dada a inflação né então a taxa de crescimento da população hoje está em 0,8% segundo estimativas do IBGE ela se estabiliza em torno de 2033 a 2038 e até lá nós seremos mais quase 25 a 30 milhões de brasileiros com mudança da pirâmide etária e características também de mudanças demográficas né então num ambiente onde a gente está em crise de pandemia ainda sem hora para terminar num ambiente em que a taxa de crescimento da população é positiva e decrescente e que ainda vai demorar muitos anos para se estabilizar então isso quer dizer que o orçamento congelado a despesa congelada o gasto real público per capita seria reduzido ao longo dos 20 anos seguintes os gastos reais per capita com educação saúde de moradia segurança saneamento se reduziriam ampliando aí a desigualdade social e deixaria a população do que os economistas signatários da carta comentam de uma crise social porque o teto dos gastos e a não intervenção do estado na economia de uma maneira incisiva conforme a literatura pós-kinesiana deixaria o país assolado numa continuidade da estagnação brasileira que muitos economistas inclusive comentam de uma estagnação brasileira secular e logicamente parte das despesas primárias da união como dito são basicamente de recursos humanos então o fato do artigo 109 não deixar fazer concurso público promover aumento de servidores etc etc então o não aumento do número de servidores públicos pelo menos pelos próximos anos conforme a emenda ao teto dos gastos comenta sem parametrização na taxa de crescimento da população vai reduzir a oferta de serviços públicos per capita à sociedade o que pioraria as condições de atendimento ao cidadão principalmente os mais pobres aí aqui nós podemos pensar na saúde já está lotado vai ficar mais lotado ainda os professores vão dar aula para mais alunos por sala então enfim o serviço público pioraria e sobrecarregaria os servidores públicos que estão na ativa inclusive o poder judiciário sabemos aí que tem milhões de presos no país que não tem defensor público e que acabam ficando presos de maneira por muito tempo sem precisar então a justiça também ficaria mais morosa e assim sucessivamente nós teríamos uma convergência a piora generalizada de todos os serviços públicos que o governo ainda oferece então essa condição também é bastante interessante a outra condição é que eu acho que a Carmen comenta a Eliane acho que aí todo mundo aí está é fato né aí o Keynes está aí para falar né no seu livro de 1936 nós temos aí também toda a literatura pós-kenesiana e logicamente a falta de orçamento para investimento público num país de tanta desigualdade ela é no mínimo criminoso né então segundo a literatura pós-kenesiana e uma série de evidências empíricas o efeito multiplicador na economia do gasto com investimento público é relevante principalmente em períodos onde existe crises né como essa que a gente está passando o mundo inteiro está fazendo isso e que ajuda a viabilizar a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego no entanto até o teto dos gastos não é espaço fiscal para isso e logicamente não há como promover diversas infraestruturas através do governo a não ser como o Paulo Guedes quer fazer concessão privatizar e ainda acreditar que o mercado pode fazer a virada da mesa para o setor privado né para a economia voltar a crescer né e aí tem a questão de que se a privatização é eficiente ou não vai ser eficiente vai ser bom para a sociedade ou não né então eu eu acho que é ruim para a sociedade né então por exemplo você pega os correios a Eletrobras né que dá rentabilidade né que tem a Eletrobras agora recentemente a gente percebe aí como como é importante né na carteira das pessoas então é eles não vão querer comprar empresas que dão prejuízo né mas sim as empresas que dão lucros ou seja eles querem é é capturar o que ainda o governo tem de lucro para o setor privado né então políticas sociais importantes né que demoram anos para construir e para expandir como foi o caso do Bolsa Família estão agora fragilizados ou serão até desmobilizados né tem um tem um artigo recente né é investimento público para recuperação Gaspar Eleteal 2020 é que o investimento público é o mecanismo central durante a pandemia e pós pandemia para recuperação econômica eles colocam diversos gráficos aí de diversos países é com a infraestrutura que os governos centrais estão dando e a recuperação que os países estão tendo e vão ter na sequência né e aí logicamente tem economia esse momento é um plano marcha que tem que ser feito etc né então é em linha né o investimento público é muito interessante e a emenda constitucional 95 praticamente inibe o investimento público no país é outro ponto é a relação entre a emenda constitucional número 95 e a relação de políticas públicas durante a pandemia e das políticas públicas do pós-pandemia porque a gente tem que discutir o pós-pandemia então houve o estado de calamidade pública até dia 31 de dezembro agora né então aí a pergunta é e se o estado de calamidade pública do dia 31 de janeiro para o dia primeiro de janeiro deixar de existir né como é que fica o teto dos gastos nesse contexto né então por exemplo o programa de transferência de renda como auxílio emergencial a manutenção com a reinclusão dos beneficiários né porque o governo inicialmente retirou beneficiários do bolsa família depois reincluiu foi até agora o mais amplo programa de transferência de renda do país evitou o colapso social evitou também o colapso na queda de crescimento no crescimento do PIB né que eu acho que realmente foi um programa essencial para que o PIB não caísse mais do que a gente já está vendo tá e logicamente isso evidencia a fragilidade do teto né ou seja como é que a gente vai continuar com todos esses programas se o teto dos gastos não está permitindo né e aí pelo estado de calamidade pública o governo teve que fazer o estado de calamidade para então poder aumentar o déficit público né então em 2020 a gente evidencia um déficit primário inédito no país um aumento da dívida pública também sobre o PIB não pensado antes da crise porque não era esperado por ninguém né porque formava quebra estrutural né de previsões expectativas e logicamente ainda não há tempo definido para terminar inclusive eu conversei com um infectologista pós-doutor ele acredita que vai mais uns três a quatro anos toda essa essa condição da pandemia né e vale lembrar também que a segunda onda da pandemia na Europa eu até passei alguns gráficos no grupo a Suécia está quase oito vezes maior a Itália seis sete e assim sucessivamente a segunda onda parece que a gente pode lembrar da onda gigante de Nazaré lá de Portugal onde foi surfada a maior onda do planeta ela é muito maior do que a primeira onda que aconteceu no Brasil aí a partir de março né então a segunda onda se está acontecendo de uma maneira bem maior na Europa em alguns países asiáticos né Estados Unidos então o Brasil não é nenhum super herói aqui nós não somos amigos da justiça né lá que nem naquele desenho da animada né nós não temos superpoderes e o que nós temos sim é um superpoder da ciência da tecnologia e que por algum motivo tem as suas competências e demoras e logicamente toda a programação para imunizar a população né então é essa é uma discussão relevante né porque a pandemia ela vem forte mais uma vez a segunda onda está chegando e vem muito forte né então a relação entre a emenda constitucional 95 e o aumento da dívida pública sobre o PIB também é uma é uma condição né a dívida pública sobre o PIB no final do ano vai beirar em torno de 95 a 98% tá então os defensores da continuidade do teto dos gastos argumentam que o governo precisa continuar cortando os gastos primários olha só essencial à sociedade para que o teto seja cumprido e ainda afirmo que se o teto não seja cumprido a inflação risco país e juros sobe como dito lá na seção número 2 3 e ainda não cumprimento comprometeria o crescimento do produto até mesmo no limite poderá não haver a honra de compromissos financeiros por parte do governo isso aqui eu apenas reproduzi da seção número 3 mas aqui a gente tem que discutir uma coisa muito importante acho que o André Lara Rezende tá à frente dessas discussões a estrutura da dívida pública brasileira hoje notariamente com valor de face denominada em moeda nacional soberana inclusive porque tem gente que tá querendo privatizar nossa moeda é retida atualmente em sua grande maioria por brasileiros e ela é diferente a composição da dívida pública e sua estrutura ela é muito diferente da dívida pública da década de 70 e 80 vale lembrar que na década de 70 o governo militar se endividou em dólar pra fazer um milagre econômico e naquela ocasião eu escrevi também um texto por fim sobre petróleo esse ano apresentei pra vocês tem um gráfico muito interessante do aumento do barril do petróleo ele saiu de 3 dólares em 1972 pra 12 dólares em 73 e saiu 10 anos mais tarde pra 48 dólares então o aumento muito forte da commodity fez com que a dívida pública que estava em dólar aqui no Brasil fosse disparou a dívida pública sobre o PIB e disparou mas a estrutura era em dólar então a moeda não era nossa o dólar era americano então como é que nós iríamos pagar uma dívida que estava subindo muito rápido em moeda internacional foi uma condição também que aconteceu na Venezuela só que de uma forma oposta nos últimos 5, 6 anos o barril do petróleo caiu muito então isso impactou também nas contas deles enfim então nós temos na década de 70 e 80 que parte significativa da dívida pública estava denominada em dólar e retida em grande parte por estrangeiros não residentes em 2020 a dívida pública hoje quase que em sua totalidade está denominada em moeda local e retida em grande parte por residentes vale lembrar que nos últimos dias aí também o Tesouro fez uma captação fez uma emissão em dólares no mercado internacional se não me engano de quase 2,6 bi de dólares foi bem sucedido e a taxa de juros que o Banco Central conseguiu que o Tesouro conseguiu é menor do que a taxa de juros que está sendo paga no mercado interno mas de toda forma uma dívida pública brasileira hoje está denominada em real então nós temos uma enorme mudança estrutural no formato da dívida pública e nos detentores desses títulos o que gera nesse instante de crise sanitária na nossa visão desses economistas na minha uma enorme vantagem de coordenar a política econômica monetária e fiscal dado que o Banco Central e o Tesouro tem ligações contábeis importantes e aí tem uma discussão aí que está acontecendo vocês podem pegar aí nos vídeos artigos que é a discussão das compromissadas que é um ativo do Banco Central versus a substituição por depósitos voluntários remunerados versus também a capitalização do Banco Central com o Tesouro e a questão do financiamento monetário para a gente passar nesse período de pandemia e no pós-pandemia e que melhoraria e que faria uma limpeza inclusive da da dívida pública brasileira que está contaminada pelas compromissadas pode passar o slide para mim por favor pode passar dois slides à frente inclusive então na verdade como você tem hoje uma estrutura da dívida pública que está indexada em moeda local então não há riscos de moratória nem calota da dívida porque o Banco Central a gente viu em 2008 pode fazer as condutas de política monetária para tentar se por algum motivo ou outro ajudar o Tesouro a honrar os compromissos então não há risco de moratória que é o lote da dívida aí existe a questão aí do mercado da dívida pública que é o tal do número mágico de 100% da dívida pública sobre o PIB versus a capacidade de pagamento dessa dívida versus a percepção de risco pelo mercado e que é falacioso é irracional esse pensamento a dívida pública sobre o PIB a gente sabe que tem muitos países que estão bem acima de 100% e não quebraram então a questão da dívida pública geral do governo central versus a dívida PIB a dívida líquida também é uma outra discussão porque o que vale a dívida líquida se tirar os compromissados da dívida da dívida pública já cai em torno de 20% de 95% do PIB cai em torno para 75% ou 80% aí tem a questão política também porque existe uma discussão política sobre o teto dos gastos porque é possível fazer a mudança então aí a questão política sai pouco do foco da economia aí tem a questão do dogmatismo fiscal que o André Lara Rezende comenta a questão do austericídio fiscal dos terroristas fiscais que acho que é bastante relevante para a gente bater de frente e logicamente entender eu acho que na literatura da da MMT é muito importante notar que existe uma diferença do orçamento do setor privado famílias e empresas do setor público uma vez que as famílias elas têm a sua receita a sua renda a sua renda pode vir de juros de aluguel de lucros ou de salários as empresas têm os seus lucros advindo do setor produtivo até mesmo da financiarização mas então eles têm que trabalhar dentro do orçamento receita menos despesas e ainda com algum crédito na praça mas tem a restrição orçamentária e tem a restrição de médio e longo prazo mas as famílias e empresas quando estão com problemas de caixa ou elas recorrem a algum crédito ou elas não têm outro instrumento de curtíssimo prazo para fazer a virada da mesa e voltarem ao que eram antes então quando as famílias estão endividadas é muito difícil no ambiente de desemprego você recuperar a sua renda assim como as empresas em ambiente de crise ou depressão etc é muito difícil de recuperar as receitas rapidamente em alguns setores até nessa pandemia alguns setores recuperaram mas tem muitos setores que não mas de maneira geral você tem uma condição importante que as empresas e famílias não têm instrumentos de política fiscal monetária creditícia para manipular e fazer a mudança mais rápida do seu caixa e do seu saldo de caixa então essa é importante então as famílias a imprensa às vezes acha que a contabilidade do setor público é igual a contabilidade do setor privado mas não é dado as condições de temperatura e pressão que nós estamos nesse instante da nossa economia então é uma discussão é que pode passar o slide por favor uma discussão importante que a dívida pública sobre o PIB tem subido a dívida líquida sobre o PIB também tem subido aqui no país então eu trouxe os gráficos o gráfico desde 2000 e ela no final do ano vai dizer que a dívida pública sobre o PIB vai ficar em torno de 95% então a questão é mas a gente continua pagando o serviço da dívida a gente continua tendo uma condição de sustentabilidade da dívida e aí eu vou dizer o porquê que a gente pode ter uma condição de sustentabilidade da dívida pode passar que é uma outra tese equivocada da turma que defende a manutenção do teto eu vou começar de trás eu vou lembrar um pouquinho que a gente tem muita capacidade ociosa na economia a NUS no último dado estava apontando em torno de 23% para a indústria se a gente pensar no setor dos serviços também isso aumenta existe um recorde histórico do hiato do produto foi um cálculo feito pelo híbrido durante o ano o alto índice de desemprego desalentado subutilizados e afins IBGE em torno de 30% e poucos por cento nos subutilizados retração do comércio internacional a gente tem documentos da OMC e aí vale lembrar que a dívida pública sobre o PIB de hoje vai depender da dívida pública do passado vezes a taxa real de juros divididos pela taxa de crescimento real do PIB então a primeira parcial diz o seguinte que se a taxa de juros real for menor do que a taxa de crescimento do PIB a dívida pública pode cair ou alternativamente se a taxa real de juros que é a taxa nominal menos a taxa nominal esperada menos a inflação divididos pela taxa de crescimento do PIB ou seja se a taxa real de juros é menor que a taxa de crescimento a déficit pode não aumentar a dívida pública sobre o PIB então se a gente pegar essas duas parciais como que a dívida pública aumenta pela relação R e G taxa de crescimento real versus taxa taxa de crescimento real de juros taxa de crescimento taxa real de juros e taxa de crescimento do PIB a segunda parcial são o orçamento que pode ser superaftário ou deficitário então se for superaftário por derivada parcial a dívida pública cai se for deficitário pela parcial a dívida pública aumenta mas aí depende também do multiplicador mas a ideia é que se você tiver uma taxa real de juros menor do que a taxa de crescimento do PIB então lembrando que a taxa de juros nominal hoje está em 2 se a gente pegar hoje esperando que continue mais ou menos nesse patamar e a taxa de crescimento do PIB está para esse ano entre menos 4,5 e menos 6 e para o ano que vem você tem uma taxa real de juros negativa ou próxima negativa mais uma taxa de crescimento do PIB etc então você pode ter uma dívida pública alta em torno de 100% que os economistas acham que é alta e que pode ser sustentável e ainda podemos gerar déficits públicos inclusive com investimentos públicos em infraestrutura em geral e social etc de tal forma que a dívida pública não aumente de maneira explosiva então é possível sim ter uma dívida pública relativamente aceitável também vale lembrar que as reservas cambiais estão em 356 bia agora e o governo ainda tem as opções dos lápis cambiais acho que tem um monte de gente aqui que também manja bastante disso e nesse contexto está no arrisco de pressão inflacionária porque você está com capacidade então você não tem pressão de demanda pelo lado do consumo das famílias as famílias estão endividadas com o setor bancário quase 50% da renda está comprometida com endividamento ainda com alta taxa de juros se a gente pegar a massa salarial caiu a renda média caiu o desemprego está no alto então pelo consumo das famílias você não tem algum impulso no curto prazo salvo aí o auxílio emergencial que foi importante para que pudesse dar fazer o contraponto na questão das empresas as empresas ainda continuam bastante endividadas com problemas ainda de fluxos também algumas com problemas de estoque então o setor privado basicamente você tem dificuldades de observar um crescimento do PIB pelo setor privado no setor internacional nós temos uma uma queda da abertura comercial exportações mais importações divididas pelo PIB assim como no planeta inteiro e aí a gente percebe que existe uma retração do comércio e neste contexto então não haveria riscos de uma pressão inflacionária dividida pelo lado da demanda salvo essa transitoriedade agora causada pelo câmbio e não haverá mais inflação pelo aumento dos déficits públicos inclusão do aumento do investimento público então se a gente pensar que antes da pandemia a emenda constitucional segundo eles apresentava-se como um mecanismo inibidor para o governo praticar a política fiscal anticíclica para a acomodação dos choques principalmente porque o investimento público paralisou então é claro que agora ficou muito mais evidente que o teto dos gastos deve realmente ser colocado de lado porque a crise sanitária do Covid mostrou isso então a gente sabe que gastos públicos são e serão necessários para o combate à pandemia e para o pós-pandemia para a retomada do crescimento porque uma coisa é você gastar para combater a pandemia e outra coisa é você gastar para promover o crescimento econômico então o Estado brasileiro com a manutenção da emenda constitucional se não quiser fazer com que o país colapse rapidamente aí nos três primeiros meses do ano que vem o Brasil vai ter que decretar novamente o Estado de continuidade da calamidade pública ou alternativamente vão ter que avançar lá na PEC emergencial reforma administrativa pacto federativo agenda de privatizações agenda antiambiental e que também isso não vai causar crescimento econômico nenhum apenas vai causar um aumento de dinheiro no bolso de meia dúzia a gente vai perceber também que a queda da renda per capita vai ter vai ter a continuidade da queda da renda per capita isso é muito ruim para a nossa sociedade e vai ter aumento da concentração da renda então o único meio que a gente tem é realmente o Estado fazer o papel de Estado é um Estado interventor um Estado que se compromete com a sociedade para que a gente possa ter um país melhor caso contrário haverá um esgotamento dos setores generalizados setor público eu tenho certeza que duas décadas à frente serão perdidas não é só uma são duas e não conseguiremos resolver os problemas estruturais e aí então essa tabela eu até fiz eu tinha enviado lá para o Conselho Federal de Economia mas acabou eles acabaram não fazendo o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal mas eles acabaram não fazendo a revista deles lá e eu fiz essa 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 simulação da nossa economia crescendo 1% 1,5% 2%, 2,5% 3% um cenário mais de mercado mercado financeiro achando que vai crescer 3, 2 etc coloquei o ano base 2014 PIB 2014 100 é claro que hoje a previsão do PIB mudou um pouco já não é mais menos 9% no ano de 2020 menos 4,5% 6,5% mas se a gente crescer 1 a 1,5% nós teremos aí nós estamos em 2020 nós teremos mais de 10 anos para recuperar se crescer 1% nós vamos demorar mais de 10 anos para recuperar o PIB de 2014 e aí tem as outras simulações então mesmo crescendo 2% nós teríamos aí um ambiente onde a recuperação do PIB de 2014 se daria ainda alguns anos à frente então ou seja não é uma condição fácil para o país um país onde na média nos últimos 40 anos não crescemos 3% ao ano de média eu acho que no governo Lula nós crescemos em torno de 2% e alguma coisa me corrija se estiver errado e no governo Bolsonaro antes da pandemia nós estávamos crescendo 1, alguma coisa e com a UPEC e com o teto dos gastos em andamento e com a crise da pandemia o Brasil acaba assolado numa discussão infundada daqueles que defendem a manutenção porque não tem mecanismo por enquanto do setor privado se recuperar rapidamente e também não tem mecanismo do setor público para recuperar a economia como um todo rapidamente porque existem essas travas que eu mostrei para vocês hoje e aí logicamente o último slide pode passar o último slide até que são as consequências da sociedade da manutenção na verdade eu peço desculpas mas o título não é esse o título não é item 4 os não defensores eu acabei copiando e colando o slide para então digitar mas aí eu acho que o título do slide seria algumas frentes que a gente tem que atacar que são alguns mix de políticas econômicas ou seja na minha visão porque tem aquela visão da MMT mais rígida e tem a mais flexível então a ação do Banco Central na minha visão imediatamente zerar a taxa de juros selic controlar a curva de juros a curva longa de juros então isso aí a gente pode fazer através da mudança de contabilidade entre o Banco Central e Tesouro e até mesmo da mudança de contabilidade dentro do balanço do Banco Central a gente pode operar instantaneamente o Banco Central como financiador do Tesouro Nacional também tem que haver uma mudança de regra financiamento monetário diretamente em infraestrutura acho que isso aí foi um tema discutido aí no Fórum de Economia a contratação aí é uma visão minha é uma contratação imediata de servidores públicos ou seja tem que fazer concurso público sim está cheio de doutores desempregados a gente sabe que por exemplo as universidades privadas estão com ampla dificuldade de manter os alunos dado que tem alguns programas de financiamento aí já extintos ou até mesmo que com problemas existe inadimplência dos alunos pelo desemprego etc evasão escolar a contratação imediata dos servidores públicos na área de saúde na área de infraestrutura etc então eu acho que se a gente tem hoje 15 milhões de desempregados eu acho que não teria problema do governo gastar uma boa parte do orçamento aí para a contratação imediata dos servidores públicos seja temporário ou seja em regime estável limpar a contabilidade da dívida pública que daí é uma discussão acho que bastante importante que pode se reduzir até 20% a dívida pública sobre o PIB imediatamente por causa das compromissadas versus a questão da implantação dos depósitos voluntários remunerados com os bancos estas que fazem parte do ativo do Banco Central e aí os depósitos voluntários remunerados do Banco o Banco Central que coloca a taxa de juros onde ele bem quer aí tem aquela questão logicamente do debate do imposto em alguns setores e algumas grandes fortunas a gente viu por exemplo na semana passada o presidente do Safra faleceu então a mídia divulgou o quanto que ele tem de fortuna e quanto que vale o banco então são bilhões enfim aí tem a questão logicamente da depreciação cambial para a fronteira do câmbio de equilíbrio industrial a questão da incentivos a nacionalização de produtos acho que é bastante relevante também mas a nossa indústria como vocês bem sabem sofre muito a gente está tendo que importar coisas que a gente sabe produzir por exemplo e logicamente a ciência a tecnologia a educação acho que mesmo que alguns economistas acreditem que não seja tão importante porque tem outros setores mas acho que de toda forma tem uma população mais educada sempre mais relevante e eu acho que a ciência a tecnologia está mostrando que é muito importante nessa pandemia toda e outras circunstâncias também e logicamente outros temas que a gente tem que estar discutindo discutindo escrevendo e batendo de frente produzindo lives tentando não só conversar com os economistas com os políticos mas também tentar educar a sociedade com respeito ao que é interessante para o nosso país então eu agradeço a nossa conversa e a partir de agora eu passo a palavra para a Fernanda ou para a Carmen ou para o Adriano para a gente então fazer algumas discussões relevantes e se a gente puder escrever em equipe vamos juntos no ano que vem a gente está aí obrigado Luciano foi ótimo ter assim nosso último seminário acho que pegou o grande tema do ano que é essa discussão sobre política política fiscal eu acho que vai entrar agora no debate como já foi a política monetária acho que agora é a hora do fiscal o né